Em 2009, o jogador de futebol americano Plexico Burris, que ficou famoso por fazer o touchdown da vitória do New York Giants no Super Bowl 42, elevou a expressão dar um tiro no pé a outro nível. Por que você pode me perguntar? E a resposta é porque ele literalmente deu um tiro no próprio pé. Na verdade, foi um pouco na perna ali, pegou de raspão no pé, mas enfim. E ainda foi suspenso pela NFL por conta disso, por um tempo, porque ele não tinha licença para carregar a arma que estava com ele, aí ele foi indiciado criminalmente e o disparo aconteceu dentro de uma boate, a arma estava no bolso dele e disparou acidentalmente. E por que eu estou contando essa história bizarra? É porque desde então, e lá se vão 13 anos, sempre que eu ouço, falo, até penso na expressão fulano deu um tiro no próprio pé, eu acabo lembrando do Plexico Burris. E nessa semana, eu acabei pensando muito em dar um tiro no pé e no Plexico Burris, por consequência, por conta de uma entrevista do Neil Magny e dos desdobramentos que essa entrevista teve. Na coletiva, depois da sua vitória no UFC do último fim de semana, em que ele inclusive empatou o recorde histórico de George Sampierre na categoria até 77kg, Magny disse, As pessoas dizem, ah, mas ninguém quer lutar contra o Hamza Tchmaev, olha só, pouco importa, o Neil Magny está aqui, eu vou lutar contra todo mundo, eu luto até contra o Enganu se me oferecerem, eu estou aqui para provar que eu luto contra qualquer um do planeta. Antes de mais nada, deixa eu dizer aqui que eu entendo perfeitamente a motivação e o racional por trás desse discurso do Magny. Primeiro tem essa parada da autoconfiança, do discurso firme, da postura forte, que é muito comum em atletas profissionais, principalmente quando a gente está falando de um esporte de combate, como MMA. Segundo é que tem aí sim uma coerência por parte do Magny, porque desde a época que o Tchmaev tinha muita dificuldade para encontrar um adversário, ele sempre levantou a mão e disse que prontamente aceitava a luta, mesmo ele sendo ranqueado na época e o Tchmaev não. Por último tem o fato de que, embora o Hamza relativamente ainda seja um novato, e o Neil Magny um veterano da casa, o hype envolvido nessa luta seria monstruoso. É só ver, por exemplo, o que está acontecendo na luta com Durinho. Dessa forma, Magny mira em uma luta com alto risco e altíssima recompensa. Uma que, independente do que acontecer, vai colocar ele nos holofotes, o que acaba virando exposição, tempo de mídia e, consequentemente, dinheiro. É aquela, o cara sai com a fama de malvado, de corajoso, mesmo se a luta não sair, como acabou não saindo. Eu só acho que o Magny acabou dando uma errada no Tom. Ele não só cobriu os pontos que eu citei anteriormente, como acabou abrindo o leque ainda mais. E quando você joga uma rede tão grande assim, acaba pescando algum peixe que não queria. Digo isso porque, ao ver os comentários de Magny, o kazaki Shavkat Hakmonov não pensou duas vezes. Arrumou logo alguém que soubesse falar inglês e tweetou o seguinte. Se é assim então, Neil Magny, luta comigo, porque ninguém mais quer lutar comigo. Olha o tamanho do problema. O Shavkat Hakmonov é um dos maiores carnes de pescoço dessa categoria, até 77 quilos. Um cara que vem tocando o terror até aqui e já virou top 15 da divisão. Invicto no MMA, com 15 vitórias em 15 lutas, o Hakmonov venceu as três que fez no UFC até aqui. E não teve nenhuma molezinha, não. Na estrela ele finalizou o Alex Cowboy, ainda no primeiro assalto. Na segunda luta, veja só, finalizou o Michel Trator. E na terceira e última, nocauteou o Carlston Harris. Mais do que isso, todas as vitórias da carreira do Hakmonov foram por nocaute ou finalização. Ele só viu o terceiro round uma vez na carreira. Isso tudo pra ir lá e nocautear o adversário mesmo assim. A grande diferença é que salvo aquele fã mais assíduo, que tá sempre acompanhando, e o simpático povo do glorioso país Cazaquistão, pra citar o Borat, o personagem do Sasha Baron Cohen, o Hakmonov não é um dos rostos mais conhecidos da companhia. E aí que agora a gente vai ver mesmo o quão real era essa história de luto contra qualquer um. Ou se a verdadeira história era eu pego esse rabo de foguete específico do Hamza Timaev porque o pote de ouro no final desse arco-íris me interessa. Na minha opinião, o Magni vai acabar fazendo de desentendido. Vai dizer que não viu, vai falar que perdeu a senha do Twitter, que os ADMs das redes sociais não passaram um recado, até porque já tem alguns dias essa história e ele não falou nada desde então. O que fez o Magni, que tava em posição de ataque na sua declaração na coletiva de imprensa, virar alvo, já que uma das principais estratégias do Hakmonov é justamente esplanar todo mundo que não aceita luta com ele. Na mesma série de tweets em que desafiou o Magni, o Hakmonov entregou que o chinês Li Gigliang havia recusado uma luta contra ele. E cá entre nós, só pra deixar registrado, eu entendo perfeitamente o Li Gigliang. Eu não acho só que ele tenha recusado, eu acho que ele ligou pro Dana White em seguida e falou assim, cara, o que foi? Eu tô te devendo dinheiro? Eu estacionei na sua vaga a última vez que eu vim na sede do UFC? Por que você tá me fazendo enfrentar o Ramza Timaev e o Shavkat Hakmonov em sequência? Ou seja, junto com a não realização dessa luta, pode ir por água abaixo, pode ir embora, essa história que o Magni tava tentando emplacar com o público, que ele era o senhor a qualquer hora, a qualquer lugar e contra qualquer um. Antes de encerrar essa resenha, eu quero a sua opinião sobre uma coisa em específico. Você acha que essa estratégia do Shavkat Hakmonov é eficiente? Tem cara que realmente tem dificuldade pra encontrar adversário e esses caras têm que fazer isso mesmo via público e jogar o nome de todo mundo que não tá aceitando lutas contra ele pra ver se conseguem ser um pouco mais ativos? Me diz aqui nos comentários e aproveita também e diz o que você achou desse tiro no pé, não do Plexico Burris, do nosso amigo Neil Magni. Se você ainda não é um wrestler, olá, American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico profundamente agradecido. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui em cima um link pra minha última resenha em que eu falei sobre o mato sem cachorro em que se encontra Paulo Borrachinha que tem que fazer de tudo pra poder confirmar a luta contra Derek Bronson a seguir. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!